Com o programa É Show Tem Música, e tendo música, hoje temos ela, que já veio aqui, Angélica Reis, há um bom tempo, hein? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes, ah, legal. Bom, eu só queria anunciar que dia 3 de maio eu vou estar no Centro Cultural Cérico Veríssimo, fazendo um sarau sobre a Clarice Lispector, né? Sim. E sempre apresentando uma nova música, e hoje aqui também uma música nova, em primeira mão, aqui do Bem-Gonunes. Bom, bom, bom. Daqui a pouquinho eu vou mostrar também, chegou agora, o Dot Sirena, empresário do Roberto Carlos, me mandou em primeira mão, DVD e CD de Roberto Carlos em Jerusalém. Bah! Que você que é fã, eu vou mostrar treços do DVD, inclusive. Essa que vai começar é a nova, ou alguma? Sim, por algum tempo, então. Uma coisa, as suas músicas, composições, são de sua autoria? São. E você se inspira mais no quê? No lado romântico, cotidiano? Olha, eu sou uma leitora voraz, né? Eu leio muito, então a literatura me ajuda muito a compor música, poesia, prosa, letras de música, filmes também, a capacidade de observação. Eu acho que é... Geral? É, geral. Legal. Exatamente, observar o mundo. E esta é nova, lançamento? E vivenciá-lo através da poesia, da música, enfim. Que bom. Qual é a música? Por algum tempo. Por algum tempo? Isso. Olha, por algum tempo. Eu espero que você continue... Como as coisas são efêmeras, né? Com esse programa por muito tempo. Vamos lá, arranjo do Chico Médico. Tempo que seja incontável. Para sempre, para sempre. É o mínimo. Angélica Rizzi, ela é sucesso! Sucesso! Eu extravazei mente pra você Desde que sonhei que ia te perder Então estou sofrendo, quase morrendo É o destino, eu sei Amarrei Amar é minha vida, minha religião Foi bom ter logo um tempo No meu coração Amar é minha vida, minha religião Foi bom ter logo um tempo No meu coração Quando você sair, sei que vai sorrir Frequentar lugares Amar é minha vida, minha religião Foi bom ter logo um tempo No meu coração Amar é minha vida, minha religião Foi bom ter logo um tempo No meu coração Amar é minha vida, minha religião Foi bom ter logo um tempo Amar é minha vida, minha religião Foi bom ter logo um tempo E a sua nova música é convidada especial do programa de hoje Angélica Rizzi Angélica Rizzi, o que vem aí? Então uma canção no mês do aniversário do rei, do Roberto Opa! Que já ganhou o festival de San Remo Por cancione Pertê Mas agora uma canção de Angélica Rizzi Um Namore Que faz parte do meu show Quando o Brasil encontra a Itália Italiano? Isso Um Namore Italiano Dio como te amo Que violência! Vai! Pai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos com mais música. Angélica Riz, nosso convidado especial de hoje. O que vem? Maria e João, então. As diferenças que se complementam, o homem e a mulher. Oh, as diferenças que se complementam. E tem dopamina na história aí também? Deve ter. Tem pedido de casamento também. Angélica Riz, é sucesso. Eu gosto de café, você só bebe chá. Eu gosto de cantar, você viver batucando numa mesa de bar. Eu gosto das estrelas e do azul do céu. Você de poesia, eu só leio cordel. E se um dia mudar, a festa vai terminar. Nosso união é noite, dia, céu e mar. Eu sou Maria, ia, 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 ia. Você é João, você é João. Eu sou o verso, você é a canção. Quando você ensaio, eu limpo a casa e me ponho a cantar. Se escrevo poesia pra comer com o jantar. A música é a nossa curtição. Amor é muito mais que cama e mesa e fogão. Se você pega o violão, eu fico faceira pra tocar. Eu canto um verso, você incrementa no refrão. Eu sou Maria, ia, ia, ia. 23 horas, 37 minutos. Vamos ao Zinho, igualados apoiadores, com mais música, Angélica Rizzi. O que que vem? Águas do Mar, então. Ah, essa é legal, essa eu gosto. Essa eu tenho no CD, no carro. Águas do Mar, e o vocal dela é legal. Música de trabalho do meu disco Águas de Chuva. Ao vivo. O mar serenou. O mar serenou. O mar serenou. O mar serenou. Quando ela pisou na areia. Águas do mar, vem me levar distante. E a manjar vem me buscar pra longe. Águas do mar, vem me levar distante. E a manjar vem me levar distante. E a manjar vem me buscar pra longe. Águas do mar, vem me levar distante. Águas do mar, vem me levar distante. E a manjar vem me buscar pra longe. E a manjar vem me levar distante. 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 Foi descuido de nós dois. Me encantei, rapaz. Sonhei muito mais. Esse mundo é tão grande. Bonito demais. Minha vida é cantar. Poetar e sonhar. Coitado do Ernesto morreu por amor.